Meus amigos, a adoção de novas regras trabalhistas para os empregados domésticos está entrando em uma fase decisiva. O Senado vai analisar o projeto de lei que diz como a norma vai funcionar na prática, o que interessa tanto aos trabalhadores quanto aos patrones. O Brasil tem cerca de 7,2 milhões de pessoas no trabalho doméstico. É o país com o maior número de trabalhadores no setor. É considerado o empregado doméstico o profissional que presta serviço em residências por mais de dois dias por semana. Entre os novos direitos estão a definição de jornada de trabalho, pagamento de horas extras e também do seguro-desemprego e o recolhimento do fundo de garantia. Temos a preocupação de que a contratação não fique muito mais cara, muito mais onerosa para o empregador e inviabilize assim a contratação. Queremos, por meio desta lei, dar suporte às famílias para poderem contratar e regularizar a situação dos empregados domésticos.